O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. A tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, nossos pecados sejam perdoados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs. Eu confesso que, quando escuto esse trecho do Evangelho segundo São Marcos, imediatamente eu penso sobre a necessidade da oração. e sobre o tempo que nós temos que reservar para um momento tão sublime de diálogo, de comunhão com Deus, que é possível na oração. Por que que eu digo isso? Vamos atentar para esse detalhe. Jesus foi à casa de Simão e André. A sogra de Simão se encontrava aí, enferma. O Senhor devolveu-lhe a saúde. Ela se pôs a servir Jesus e os demais. E isso desencadeou outros milagres, porque a cidade levou os doentes e possuídos para que fossem curados por Jesus. Não obstante isso, Jesus não deixou de rezar. Quantos de nós deixamos de rezar porque dizemos que não temos tempo ou porque estamos cansados? Jesus poderia ter dito, olha, passei o dia curando gente, atendendo gente. Curei a sogra de Pedro, curei tantos outros, expulsei demônios. Foi um dia cansativo. Um dia cansativo. Agora tem o direito do descanso. Jesus certamente descansou, mas na oração. O evangelho que nós escutávamos dizia que de madrugada ele foi para um lugar reservado, para um lugar deserto. Para quê? Para rezar. Para se recolher em oração. Então, queridos irmãos, eu digo para vocês, antes da oração comunitária, há uma oração pessoal, privada, particular. Quantos de vocês, antes de começar a missa, rezaram o Santo Terço ou ficaram em silêncio, contemplando essa igreja bonita que nos levanta para a oração por causa das imagens, das ilustrações que realmente elevam o nosso pensamento para Deus, o padre com as coroninhas, com os ministros da palavra, da comunhão eucarística, rezaram antes de virem para cá celebrar a Santa Missa. Até durante a missa, o padre faz orações que os fiéis nem percebem, nem conhecem. Queridos irmãos, muitos de vocês também, depois da missa, ainda ficarão em oração. Muitos de vocês têm uma intimidade com Deus. E aqui na missa, vocês só refletem essa amizade íntima que tem com Deus. A gente precisa disso. Eu digo que muitos de nós, rezamos só aqui. Não temos uma vida, eu digo, de intimidade com Deus, de adoração eucarística, em particular, etc. E vejam o exemplo de Jesus no Evangelho. Ele é o modelo de oração. Ele é o modelo de oração. Eu fui reitor de seminário e eu costumava dizer para os seminaristas, não rezarem só quando tivesse a missa comunitária ou quando tivesse a recitação pública da liturgia das horas. Quando a gente tem intimidade com Deus, mesmo quando vamos de férias para casa, nós não deixamos de rezar. Porque eu rezo, não porque eu estou com os outros somente, mas eu rezo porque eu tenho familiaridade com Deus. Olha, Jesus era Deus, mas Ele rezou. Nós não somos deuses, embora nós temos comunhão com Ele. Então, Deus que era Deus rezou, quanto mais nós que somos só seres humanos. Temos que intensificar ainda mais a oração. Vamos lembrar, então, da atitude de Jesus nesse Evangelho, segundo São Marcos, o dia inteiro fazendo a sua pastoral de cura, digamos assim. Mas Ele encontrou um tempo para rezar, e de madrugada, e de madrugada. Que Deus nos conceda a disciplina na oração. Quantas pessoas já me disseram, Padre, eu já rezo de manhã cedo, bem cedo, ao levantar, porque eu sei que o meu dia vai ser cheio de preocupações, então, para que eu não dê desculpas, ah, eu não rezei porque não tive tempo. Então, eu rezo logo no início do dia. A disciplina na oração, queridos irmãos. Que nenhum de nós diga dessa maneira, não, eu já fiz o bem durante o dia, já fiz a caridade, já atendi muita gente, nem nós padres podemos falar dessa forma, olha, já passamos o dia confessando. Isso já foi a nossa oração. Já rezei três missas hoje, digamos. Então, não preciso mais, já rezei na missa. Não, queridos irmãos. Não basta. É necessário um tempo a sós com Deus. O que eu quero falar, para que aqueles que, às vezes, podem dizer, não, então eu rezo em casa. O que eu quero ensinar nessa humilhia, é para a gente rezar sempre. Rezar sempre, não obstante, todo o serviço que a gente presta em favor do reino de Deus. Dizia Santa Teresa, Santa Teresa d'Ávila, que quem não reza, não precisa de demônios para levá-lo para o inferno, porque a pessoa que não reza, em queda livre, ela vai para o inferno. Palavras de Santa Teresa d'Ávila. E rezar é procurar Deus. Procurar Deus, queridos irmãos. A nossa vida consiste em buscá-lo. É por isso que Simão e os seus companheiros, quando procuravam Jesus, o encontraram e disseram para ele, olha, todos estão te procurando. Todos estavam procurando Jesus por causa dos milagres que viram. E Jesus falou, olha, é preciso ir também a outros lugares. Em outras palavras, quem quiser, me acompanhe. Quem quiser, venha no meu encalço, nas sombras dos meus passos. Queridos irmãos, porque os milagres estacionam a gente. A gente quer ficar de boa, como falam, né? E às vezes nós não queremos seguir Jesus numa transformação de vida. Porque Jesus nos leva ao Calvário e na sequência, à Ressurreição. Eu digo para vocês que a missa é o culto no qual a gente se interessa por Deus, por Deus mesmo. Alguém dizia uma vez assim para mim, por que que os padres não abrem na missa um momento de testemunho de milagres alcançados? Queridos irmãos, olha, nós viemos aqui por Deus. Os milagres acontecem, a gente não faz show de milagres. Em outros cultos que não são católicos, embora com uma roupagem cristã, é necessário que haja isso, porque falta o que é o essencial, a Eucaristia. Se nós temos a Eucaristia, para que que a gente tem que ficar preenchendo a missa, contando milagres alcançados? A gente reserva outros momentos na igreja para esses relatos. Para que que a gente tem que ficar preenchendo a missa? Com outras coisas, porque o sacrifício de Cristo na cruz é que é a coluna vertebral da celebração Eucarística. Então, olha, queridos irmãos, Jesus nos cura, que é para a gente servi-lo, e servir a igreja. Vocês viram a atitude da sogra de Pedro, depois de curada. Se pôs a servir a Cristo, e aos discípulos, que representavam a igreja. Quantos de nós temos saúde? Porque foi Deus quem nos deu, mas nós servimos o pecado. Quantos de nós? Então, como dizia Santo Afonso, seria melhor sofrer e servir a Deus do que, estando com saúde, servir ao pecado. Deus tem devolvido a vista para muitos, a audição para muitos, mas, ao invés de servir a Deus e a igreja, servem hoje o pecado. Eu quero finalizar dizendo que o castigo, muitas vezes parece um mal, mas faz um grande bem para nós. Dizia Santo Afonso que vamos desconfiar quando tudo vai bem para a gente, porque se tudo vai bem para nós, é como se Deus estivesse desistindo da gente. E quando tudo vai bem para nós, mais facilmente a gente vai para o inferno. Olha, pensem bem nisso que eu estou falando para vocês. Por isso que o castigo, dizia Santo Afonso, quando a gente chegar no céu, queira Deus que vamos para lá, quando chegar, a gente olha, fez bem aquele mal que eu passei na terra, porque me purificou, me fez mais santo, aquele mal que eu padecei na terra, me encaminhou para o céu, matou o orgulho que existia em mim, a autossuficiência, porque no céu a gente tem que entrar puro. Se alguém que procurou tanto a pureza, porque só os puros de coração verão a Deus, se eu procurei tanto a pureza aqui na terra, mas não a alcancei, não a obtive, aí Deus me dá uma chance, o purgatório, olha que ensinamento sábio e com fundamento bíblico, a igreja dar a nós, do purgatório. Queridos irmãos, ninguém vai haver a Deus se não for mediante procura, busca, esforço, nós vivemos para isso, mais um dia Deus nos deu na nossa vida para que nós o buscássemos. Muitos já finalizaram a sua vida ontem, outros vão morrer hoje, não sabemos quem, talvez nenhum de nós aqui, ninguém quer, né, enfim, mas vamos dar graças a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu que é para o céu, talvez se morrêssemos ontem iríamos direto para o inferno. Não, vou dar mais um dia para os meus filhos que é para ver se nesse dia eles conquistam o céu. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.